E não deu para o Fortaleza, a missão do Fortaleza era muito difícil, acabou perdendo para o Corinthians por 3x0 e está eliminado da Sul-Americana, acabou o sonho do Fortaleza e agora resta o Campeonato Brasileiro, mas um tem que perder, então infelizmente o Fortaleza foi a vítima da vez. Diferente do ano passado que eliminou o Corinthians, esse ano o Corinthians eliminou o Fortaleza. Pena que essa equipe do Fortaleza merecia um título. Agora é focar no Brasileiro, as análises do jogo, comentaristas ficaram impressionados com a facilidade que o Corinthians passou pelo Fortaleza. Deixe seu joinha, créditos ao ESPN Brasil. O torcedor do Corinthians está empolgadíssimo, tem todo o direito, o Memphis entrou hoje no segundo tempo, mais uma vez entrando em campo, deu assistência para o gol do Pedro Henrique, o Romero extremamente iluminado, Yuri Alberto muito bem ali junto com o Romero, dando assistência também. O desempenho dos jogadores, o desempenho do time, o trabalho do Ramon vai avançando, mesmo que ainda precoce, mas vai avançando, jogadores vão chegando e aí a energia muda, né? E aí realmente a empolgação do torcedor muda e a gente já pode dizer que estamos vendo o outro Corinthians na temporada. Era o Corinthians que o torcedor gostaria de ter visto já no começo da temporada, porque talvez a realidade fosse outra agora, principalmente com relação ao Campeonato Brasileiro. Mas é um Corinthians que para o torcedor vai começando a sua temporada agora. Tarde, mas antes tarde do que nunca, André Kifuri. Boa noite, tudo bem, André? Boa noite, William. Tudo bem? Boa noite, amigos. Uma ótima noite a todos que nos acompanham. Bom, você falou uma palavra que é fundamental, crucial nesse momento do Corinthians, que é o desempenho. Hoje a gente assistiu a mais uma vitória, o Corinthians jogou bem novamente, coletivamente fez o jogo que deveria fazer. Durante o primeiro tempo não se expôs, não se arriscou, não precisava. Na verdade o Corinthians entrou em campo com aquela postura de alguém que é, você quer conversar comigo? Então diga alguma coisa. Se você não disser nada, é você que quer conversar comigo, não eu. O Fortaleza não disse nada. O Corinthians falou, então tá, então tudo bem, nós ficamos aqui até a hora de ir embora. No segundo tempo, com as mudanças do Voivo, o Fortaleza passou a ser um time mais perigoso, teve uma chance com o jogo em 0x0 na Neokímica Arena. Um pouco antes, minutos antes do gol de abertura do placar, que é uma excelente jogada, e não por coincidência, mais uma excelente jogada com a participação do Yuri Alberto, que é um dos jogadores mais criticados, mais cobrados, mais exigidos, e tá contribuindo de diferentes maneiras, né? É mais um passe pra gol que ele dá, mais um passe pra gol do Romero que ele dá, e ali abre-se uma porta pro Corinthians ficar muito confortável no jogo, e estabelecer esse placar, que no agregado mostra um 5x0 sobre o Fortaleza, que se a gente pensar no desempenho, tanto no jogo do Castelão, quanto no jogo de hoje na Neokímica Arena, não há nenhuma distância, não há nenhum conflito entre o que a gente viu em campo, e esses 5x0 no placar agregado. O momento do Corinthians é completamente outro, a mudança de postura se inicia na vitória sobre o Flamengo, no Campeonato Brasileiro, já há algum tempo, porque, né? Tem muito jogo, teve uma data FIFA logo depois, mesmo quando perdeu pro Botafogo no Campeonato Brasileiro, o Corinthians competiu, foi um time sério, jogou, teve chances, poderia até argumentar que o empate seria um resultado mais compatível com o jogo, mas não houve nada de errado em relação à arbitragem, então não há nada a reclamar daquela derrota pro Botafogo. E depois se classificou na Copa do Brasil contra o Juventude numa noite em que o clima na Neokímica Arena já era outro por causa da apresentação do Memphis Depay, esse mesmo Memphis que hoje participou de um gol pela primeira vez com a camisa do Corinthians, ele dá assistência pro último gol. E assim, a atmosfera é outra, o relacionamento com a torcida é outro, e é perfeitamente possível dizer que a cada boa atuação nas Copas, por mais que o Corinthians ainda viva perigosamente na classificação do Campeonato Brasileiro, uma coisa vai alimentando outra, e o Corinthians agora tem que se dedicar e tem que mostrar esse mesmo nível nas próximas rodadas do Brasileirão, porque com essa atitude e esse futebol, é muito mais provável que o Corinthians permaneça na Série A do que aconteça um desastre esportivo, que seria mais um rebaixamento. As coisas estão hoje muito, mas muito diferentes, tanto no plano coletivo quanto nos planos individuais. E não há nenhum motivo pra gente achar que não vai mostrar. Boa noite. Boa noite, William, Jean, André, Calçadios, aos fãs do esporte o mesmo, porque o time, como disse o André, vem jogando bem várias vezes seguidas, talvez com exceção ao primeiro tempo do jogo contra o Atlético-Oianiense, o time, inclusive, contra o Botafogo, também é o primeiro tempo contra o Botafogo, mas aí é uma equipe que joga o melhor atipal do Brasil, quando a gente conseguiu mostrar a evolução, o elenco vai encorpando, nesse momento a gente vê o treinador com mais opções do que a gente via no mês passado, e eu não estou falando só porque chegaram reforços, estou falando porque o nível de jogo dos atletas melhorou, porque o nível coletivo melhorou, porque a confiança aumentou, porque, como você disse na abertura, a energia mudou, a gente logo no começo do Ninho de Passos mostrava a festa dos jogadores com a torcida, eu assino embaixo, que o André disse, eu acho que os 5x0 explicam muito bem o que houve na partida, hoje, por exemplo, foram duas defesas apenas do goleiro corintiano, e o Fortaleza precisava ganhar o jogo por 2x0, quer dizer, o time foi consistente, entrou com uma formação mais ofensiva, quando a gente olhava a característica dos jogadores, do que a formação do Fortaleza, ou seja, não teve medo, usou o fator casa, que são só notícias boas, então, claro que o futebol, um jogo após o outro, às vezes perde um jogo e a coisa desanda, mas o momento corintiano é muito bom, muito bom, então o corintiano não tem, a não ser a precaução que o futebol recomenda, aquele temor que tem lá no fundo, de que as coisas virem do nada, não tem nenhum motivo para achar que a fase vai mudar, ou que o Corinthians vai, por exemplo, não vai conseguir, por exemplo, sair da zona do rebaixamento, e ter uma final da temporada mais tranquila, lembrando que o Corinthians está a dois jogos de disputar a sua terceira final em torneios continentais na história, sendo que as outras duas, uma foi consequência da outra, ou seja, vai ser a segunda vez que o Corinthians chega em torneio continental a final, e isso é muito grande quando a gente fala de prestígio internacional. E só para lembrar, o Corinthians também está a dois jogos de disputar uma decisão de Copa do Brasil, que seria a segunda em três anos, para isso ele precisa passar pelo adversário que venceu na decisão há dois anos, que foi o Flamengo, e aí na outra chegou na semifinal, então é realmente impressionante. Nós temos atletas do Corinthians, vamos ouvi-los, e daqui a pouco tem o Leonardo Bertosi, também direto da Neokimica Arena, para falar com a gente, vamos nessa. Muito importante, a gente precisava fechar a classificação aqui dentro de casa, contra um adversário muito difícil, a gente sabe da dificuldade do Fortaleza, a gente tirou uma vantagem muito importante lá fora, mas a gente precisava jogar desse jeito hoje aqui, fechando a classificação aqui com o nosso torcedor, então muito feliz pela vitória, pelo gol também, de poder fazer mais um aqui na nossa arena, e feliz, feliz, agora tem no sábado, no domingo outra final, aqui no Corinthians sempre são finais, o jogo que a gente vai disputar até o término do campeonato, agora descansar, depois a gente vai pensar no clássico. A gente está tentando mudar a nossa situação, a gente vem trabalhando pra caramba, eu acho que o time deu uma encorpada nas últimas duas, três semanas, então o seguinte, é seguir, tentar buscar vitória a cada jogo, a gente sabia da mentalidade que a gente tinha que entrar em campo hoje, porque a gente fez a vitória fora de casa, mas se a gente esperasse eles atacarem, hoje ia ser muito difícil, então eles vieram muito forte, o primeiro tempo foi muito trancado, mas graças a Deus a gente saiu vitorioso. Obrigado. Muito bem. Vamos ouvir o Leonardo Bertozzi, direto da Neoquímica Arena, acompanhou o jogo lá em loco, e vai falar um pouquinho desse Corinthians, que me chama a atenção, a gente viu ali o Romero, por exemplo, me chama a atenção, Bertozzi, que assim, tem toda a expectativa com o Memphis, teve a chegada do Carrilho também, que atua hoje, mas é impressionante como alguns jogadores que já estavam lá, estão melhorando, né? O próprio Romero vai crescendo de produção, mais golzinho pra conta hoje, o próprio Irioberto dando assistência hoje, sendo importante, começo do jogo ele deu uma pressionada ali no Cardona, né? E conseguiu roubar a bola e o Coronado desperdiçou, então alguns jogadores que já estavam lá e que estão sendo potencializados por a chegada de outros jogadores, também por esse clima, essa energia. Os gols foram de três caras que estavam lá. Exatamente, e o Pedro Henrique, né? Romero, Pedro Henrique e o Coronado. Veja só. Tudo bem, Bertozzi? Tudo bem, William? Boa noite a você, boa noite aos companheiros do estúdio, boa noite ao nosso fã de esportes. Bom, o Romero é o dono da arena, né? É igual aquele motorista que faz a mesma estada todos os dias e poderia até fazer de olhos fechados. Não deve, mas poderia. Então o Romero se dá muito bem por aqui e hoje mais ou menos foi premiado. É um jogador que tantas vezes foi contestado, mas que nunca sonegou uma gotinha de suor, né? E é isso muitas vezes que o torcedor mais valoriza. Mas isso hoje vale para todo o time. Não só hoje, mas no confronto de uma maneira geral, né? Acho que o Corinthians conseguiu combinar a entrega, conseguiu combinar a organização, conseguiu combinar a qualidade e por isso, estou muito de acordo com o André, 5x0 não surpreende ninguém. Foi exatamente do tamanho do que foi o confronto. A sensação que passa aqui, até por olhar como está reagindo o torcedor, como é que está o ambiente em torno do Corinthians, é de que se terminar o ano com sorrisos, e quando eu falo com sorrisos é mesmo o título, né? Já que o Corinthians está brigando por dois. A gente vai lembrar muito dessa semana em especial, da grande atuação do Castelão, do jogo contra o Atlético-Gueniense, que marcou a estreia do Memphis Depay e que também deu uma aliviada ali, ainda não tirou o time nas zonas de rebaixamento, mas indicou esse viés de alta e a classificação de hoje também com grande atuação, com mais de 44 mil pessoas aqui. E a gente viu um gostinho do Memphis Depay, né? A bola do garro, a maneira com que ele ajeita com a esquerda, puxa com a direita, passa com a esquerda, é qualidade para poucos que a gente vê no holandês. Então, essa adaptação vai ser importante para ele, é claro que ele vai ser titular desse time. Mas você começa a se perguntar, qual é a formação ideal do Corinthians? Porque a realidade é assim, quando as coisas estão mal, o melhor é sempre o cara que não está jogando, né? O melhor é... Ih, está jogando um, devia jogar o outro, né? O problema é sempre em quem está lá. Lembra em determinado momento, nossa, ah, se joga o Yuri, tem que jogar o Pedro Raul. Ah, se joga o Pedro Raul, tem que jogar o Yuri. Agora não, é assim, qual é o melhor Corinthians? Hoje o Ramon Dias tem essa dúvida e isso é muito positivo para a sequência da temporada. É, e o Bertozzi falando desse recorte aí de jogos, né, Calçad? A gente estava mostrando ontem no Linha, no mês de setembro do Corinthians, eram cinco jogos com quatro vitórias. Agora são seis jogos com cinco vitórias. E bom que se diga, no mês de setembro, uma classificação à semifinal da Copa do Brasil e agora uma classificação à semifinal da Sul-Americana. E ainda tem mais um jogo nesse mês de setembro, que é justamente domingo contra o São Paulo, às quatro da tarde em Brasília, e o Corinthians brigando para sair da zona do rebaixamento. Nossa, cinco vitórias em seis jogos, a derrota foi para o Botafogo, ok? E duas classificações, que o Corinthians nem esperava tanto assim. Que mês de setembro, Calçad, tudo bem? Olá, boa noite. Um mês fantástico para quem vinha numa trajetória muito ruim. O Corinthians, de sábado para terça-feira, são quatro dias, colocou 135 mil pessoas na arena, todas pagando ingresso, inclusive na final do Brasileiro Feminino, no domingo, às dez da manhã. O Corinthians é uma potência. Se fizer mais ou menos, não dá errado. O problema é quando não se trabalha direito. E aí tem um acúmulo, que não vem de hoje, mas passou muito também por esta administração. Que acabou, na janela de julho, agosto, setembro, se virando no mercado e dando uma guinada no perfil do elenco. Com o José Martínez, com o Charles, agora com o Carrijo, que é um jogador que eu acho que vai ser extremamente útil. Estou falando de um meio de campo que ganha a opção, e ele não existia. Você pegar o meio de campo com o Antônio Oliveira, era o meio de campo que tinha o Ranieri jogando 400 partidas, o Ranieri jogou tudo que está contundido agora, tudo com o Breno Bidon, que está na equipe que jogou hoje, com o Garro, o Garro fazendo a função que não tem nada a ver com ele, quando você pede para o Garro voltar. Então o que acontece? Era um time que permitia aos adversários chegarem com facilidade à área. Hoje o Corinthians tem à frente da grande área uma outra equipe. Tanto que não necessita, pode ser que aconteça ainda em alguns momentos, mas não necessita ter três zagueiros. Porque a vaga de um zagueiro, ela pode ser ocupada por um jogador em meio de campo, e o time fica mais equilibrado. Por quê? Porque jogar com três zagueiros no Corinthians hoje, pressupõe qualquer time de futebol, muita velocidade, muito jogo pelas laterais. E aí o Corinthians vai ter um pouco de problema em relação a isso, com os laterais. Então, a formação é de um meio de campo mais encorpado, mais difícil de ser enfrentado. Um Corinthians que tem mais força física, o André Ramalho também veio. Então, houve uma mudança considerável, que potencializou quem lá estava. Os gols foram marcados com os jogadores daquele Corinthians, que era criticado e não tinha como elogiar. E que soube respeitar o Fortaleza hoje, porque o Fortaleza merecia todo o respeito. Um time que perde para o Corinthians, goleia o Bahia, e leva seis jogadores para o jogo de hoje da equipe titular. E o Voivoda, é difícil de falar qual é o titular do Voivoda. O Voivoda mexe de um jogo para o outro. Então, o Corinthians, essa festa, é a certeza de quem jogou e desclassificou um time que era muito forte e era considerado favorito. Bom, a questão é... O time que eliminou o Corinthians... Eliminou, no ano passado. Como transportar o Corinthians da Sud-Americana e provavelmente da Copa do Brasil, porque agora o jogo contra o Flamengo ele é diferente. É, é outro jogo. Como transportar este Corinthians para o Campeonato Brasileiro, que ainda é uma outra parada. Está fazendo os partinhos, está conseguindo. Mas olha que coisa incrível que pode acontecer. Um time que ainda está em duas competições, duas Copas, vai no Brasileiro se escapar, se escapou do Brasileiro, tem uma atuação ruim, como tantos outros, mas tem uma chance muito grande, porque ele passa a ser competitivo, de ganhar um título, até dois títulos. Então, assim, o ano que era uma tragédia pode terminar com uma notícia boa, mas é um time com uma... com mais confiança, é um time diferente, que começa a trazer para o jogo ali, ele vai e resgata para o jogo aqueles jogadores que você falava, não tem a menor condição de jogar. E o Romero, que é o... Impressionante. O que o Romero significa para esse estádio é um absurdo. Vamos lembrar que esse time quase foi eliminado pelo Bragantino, perdeu em casa, depois teve que se classificar nos pênaltis. Contra o Juventude, no 3x1, passou alguns maus bocados contra o Juventude durante o jogo, depois conseguiu vencer no final o terceiro gol, que aí não precisou mais de pênaltis. como esse time vai se reergando, se fortalecendo. Agora, se eu chegasse para você, Jean, há duas semanas, e falasse assim, Jean, é o seguinte, deixa eu falar uma coisinha aqui para você, o Corinthians vai passar pelo Fortaleza agregado 5x0, fica tranquilo, não vai ter muito susto, não. O que você ia falar para mim? Você está maluco. Tudo bem? Boa noite, William. Cara, é absolutamente surpreendente a maneira como o Corinthians passa pelo Fortaleza, a facilidade com a qual o Corinthians elimina o Fortaleza. porque se a gente olhar para os 180 minutos, a gente vai encontrar 10, 15 minutos do segundo tempo do jogo de hoje em que o Fortaleza consegue oferecer algum perigo para o gol do Hugo. Eu acho que se a gente tirar esses 10, 15 minutos, o Corinthians foi superior o tempo todo. No primeiro tempo de hoje, sem criar muita coisa, é verdade, é a única chance que o Corinthians cria, ele cria de uma saída errada da defesa do Fortaleza, mas o Corinthians não precisava criar, é o que o André falou, quem precisava resolver o jogo, quem precisava correr atrás, era o Fortaleza. Parecia ter a vantagem. E aí impressiona, e aí eu acho que a gente tem que dar muito mérito para a comissão técnica, porque assim, você pode até dizer que o Corinthians não criou muita coisa no primeiro tempo, mas a intensidade, a pegada da marcação o tempo todo, de não deixar o adversário encostar na bola, o cara se movimenta, ele está imediatamente marcado, isso daí por que acontece? Porque desde o começo da disputa das Copas, o treinador do Corinthians resolveu que a prioridade era o brasileiro, e ok, mas o escolher a prioridade tem efeito nas duas frentes, porque te permite manter uma intensidade como essa na Copa do Brasil, na Sul-Americana, se você não gira o elenco da maneira como o Corinthians tem girado, e tem girado por uma decisão do treinador, eu acho que você não consegue jogar dessa maneira, você não consegue impedir o Fortaleza de jogar como o Corinthians tem impedido, e aí vai juntando tudo, a gente está falando de um mês com cinco vitórias em seis jogos, a única derrota para o líder do Campeonato Brasileiro fora de casa, e além disso, eu acho que assim, além de encorpar, evidentemente, por conta dos resultados, das atuações boas que o Corinthians vem tendo, da tranquilidade que vai chegando aos poucos, é claro que no Brasileiro ainda é uma situação complicada, mas a tranquilidade vai chegando porque a confiança vai aumentando também de que com esse futebol o Corinthians vai escapar do rebaixamento, além de tudo isso, o elenco está encorpando demais.